Fala, é Marcela e hoje estou aqui para participar do concurso do canal É Clara, Animais, Brinquedos E hoje estou participando com o Ho-Ho, que é o meu único cavalo mágico E garanhão, né? O garanhão é o jato, né? Eu vou participar com ele de novo, porque ele é meu único E agora eu vou fazer um concurso que eu quero participar Mas é porque ele, né? É, eu vou ficar aqui Né? Então eu vou começar O nome é Ho-Brain Eu vou sair para os amizinhos Nossos três vovôs, tá, gente? Eu tenho que ter um intervíso para conhecer Mas eu vou participar do meu nome Mas eu vou sair no vídeo, tá? A engavidez é de 611 11 meninos, tá, velho? É porque assim, eu não posso dar como é que eu faço o canal Então eu vou ter ele Mas literalmente Quando eu venho ele, eu venho em 1923 3 1, 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4 Eu praticamente 4 anos na minha mão 4 anos na minha mão E não ir para a TV porque eu estava feio, né? Porque eu dei, eu estava mal Não, eu tenho problema, eu não tenho problema Certo? O 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 10, 125, 7,8, 8, 9, 10, 12, 13, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, Minne? Gente? é a morada esposa não não é namorada esposa e agora no final do vídeo o nome da namorada da esposa que é esposa que a gente e a idade eu vou mostrar o final do vídeo e pronto eu vou aqui pra lá, a parte dele é vermelho a parte dele é vermelho com preto e uma pinta branca eu vou colocar aqui na parte da pintão, isso é bem legal na pinta branca, aqui ó vocês estão vendo aqui uma gregora aqui eu botei a pinta branca porque eu apenas quero ficar descascando porque, sabe, eu pinto assim, eu tava aqui com tinta também, eu tenho esse tinta spray que o meu pai trouxe aí tinha vermelho, ele é preto, mas eu vou descer então, foi vermelho, então eu ia acabar o vermelho vocês devem ver se tem pôr ou pôr ele não tem ainda, tá gente porque assim, eu ainda não quero fazer as próximas gerações eu quis ficar na primeira geração e ele tem um dos dois deixa eu ver... a modalidade, a modalidade dele é espirismo, western e rodelli então, eu tenho um dos dois então, eu tenho um dos dois e não é pra escritar esse negócio tipo, digo, vou mostrar aqui deixa eu ver quantas vezes eu treino por dia bom como é western, que eu queria ver, basicamente rodelli, eu treino uma vez só eu tenho um dos dois caminhos 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 deixa eu ver os dois caminhos os dois caminhos eu fiz especialmente de western pra pessoas do clube essa aqui foi a sala mais perfeita que eu já vi toda minha vida, literalmente tem essa aqui, isso aqui é o algodão que tá embaixo e aqui ó é bem fofinho aqui ó eu tenho aqui uma algodãozinha e aí ficou bem massa mesmo se vocês quiserem que eu faça essa série é só ficar lá, tá? só que no momento eu tô sem ficha eu tenho um material com essa ficha aqui ó essa ficha que é boa pra gravar pra gravar não pra fazer esses equipamentos como eu tô sem fita eu vou fazer mas se vocês quiserem assim eu posso fazer vocês quiserem no canal certo aqui eu fiz esse negócio de maior né, porque tava aqui e aí também ficou massa já ficou parecendo o filho da Barbie né e também tem um negócio aqui eu pinto aqui em drocor e e lápis de cera primeiro eu passei em drocor na fita como que todo mundo sabe quando passa em drocor na fita quando você passa a mão fica borrada eu passei a fita e depois eu botei na minha vida cola branca e fiquei espalhando assim ó aí ficou praticamente tendo uma conversa muito boa e é por isso que a gente tá soltando em ritado e tá soltando em ritado porque ficamos 4 ou 5 dias sem negócio mas é mais ritado e é por isso aqui esse negócio de mais frio que eu chamo ele é é cola e aqui tá a régua dele é uma sinfona né e esse negócio de mais frio tá mais frio né porque a minha vida é uma 5h da tarde que eu tô gravando aqui aqui não é todos os nossos negócios não é que eu botei em todos os meus cavalos menos nossos cines e nós vamos proteger as orelhas e o elmo dele embaixo certo e ele também usa ferraduras um pouquinho então pra vocês se quiserem eu posso fazer isso pra gente isso tudo mas eu vou fazer quando eu receber cavalos mais e também tem esse negócio preto porque como é o western se eu vou fazer quando eu pegar as reboteiras assim você fica fino todo janeiro certo se eu pegar as reboteiras então vou fazer aqui certo se eu vejo aqui depois vai ver as moralidades tem Galera tá nojé temperamento bom o temperamento de desce é um ano é um ano bom muito legal é calmo mas quando eu chegue a gente estranha ele está hoje na mente acessível só primeiro adora-se de mostrar o seu trabalho, né, que a pessoa é boa, se não tem nada com ele, né e também se a pessoa for confiável bastante, né, até com ele, porque assim, ele aceita que desafia ele próprio mesmo, né porque o trabalho é o maior preço, ó, que é de fazer, tá vendo que se desafia é basicamente um básico recorde, né e também tá com uma falda assim, porque eu aprendi com o elástico, mas o seu bate vai quebrar no instante, né isso daqui só dura uns 3 dias depois vai quebrar então, gente, esse é o robô, eu vou deixar no vídeo as fotos, as fotos da esposa deles e o nome então tá, gente, até mais, falow-se e fique com as fotos tchau! 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 Tchau!